Gente, beleza? Meu nome é Tomara Meu nome é Gabriel Seja bem-vindo ao nosso canal Casal Gabi e Mari E no vídeo de hoje Eu vou finalizar o cabelo zero Como vocês podem ver, meu cabelo Tá na massagem, eu vou tirar agora E vou passar a mão de condicionador E depois eu faço com vocês Já pra finalização Gente, já voltei, já lavei meu cabelo Dei a massagem, me condicionei E meu cabelo ficou Assim E até que tá levinho, tá cheiroso E vou mostrar a linha que eu usei pra vocês Eu usei esse shampoo da Melkit Tá vendo que ele é muito bom Que ele é bom também pra transição capilar Também usei a massagem Foi essa aqui Toda daqui Da Melkit E o condicionador E o creme que eu vou usar Para enrolar O cabelo dela É o Divino Portão E ele foi bem baratinho Foi 750 aqui na rua E Vamos para a finalização Agora eu vou fazer uma definição No cabelo dela Essa definição é Dedo blitz Finalização 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 Então gente Esse aqui É o primeiro Caixinha Não quero meu cabelo Nem muito fino Caixo Nem grosso E para não ficar muito longo Eu vou cortar Essa parte Aqui Do De Trastorno Chegar bem aqui na frente Eu volto Tchau 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 Tchau